Tô, tô, tô com cinco estrelas, tipo cígera, eu tô foco Atirando os óbvios, eu saio fazendo escuro Enquanto a bancária é gorda, tipo um bad boy Não piso na Zara, mano, vai tomar no cu Fejador de Nike, nome é player, force um Trajei essa chefe, gerador de um tchou Tipo a BD-Chef, ah, sou da realeza BD-Marguesa, my bitch, na mesa De sobrevisa, foda o calor Ela disse se amarrou Meu cinto da loiva e a vadia tirou Ela chupou e gostou Disse pra mim que meu dia que tem um gosto bom Fuma do verde do pão Tô lá no pão, as irmãs fuma o verde do pão E os jazos caminham minha mão Pra minha proteção, logo e no verão E só de frisador e quebrei mais um E gostando com o malão Que sempre traz ela, vai pegar no ciclão Espírito cada vez mais, porque pra se esmaçar Olha só que eu tô Yeah, 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 yeah A onda do blue Pisando de Nike, na cara do estraude Minha música canta, nego, você sabe Passando de opala com a minha gangue Mas dispara, parada, 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 só parada Não me sinto tão bem Só de droga e desistir, chora só pra rever E essas dores eu não ligo, má rote Yeah, 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 yeah Bitch, não falei de amor Peguei meu coração, cheiro e droga nesse double cup Ela tá perdendo cem, mas não vou voltar pra ti Quero me exagindo assim, só isso que me faz feliz Tô, 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 tô com cinco estrelas Tipo, se direto eu fumo Atira nos óculos, não sai fazer escuro Enquanto a bancária guarda tipo Madibu Não piso nas horas, a mano vai tomar no gol Trajador de Nike, nome é Bayern, face um Trajei essa chefe, esperando a tchoo-tchoo Te permite a chefe, ah, sou da minha mesa Baby de burguesa, my bitch na mesa De sobremesa